Todos esses diplomas aqui são raras as agências de turismo com que tem esses avais todos, dando a maior credibilidade e responsabilidade de turismo que você vai encontrar. A ricotura é rara, só esse diploma aqui da IATA, gente, você conta nos dedos das agências de turismo que podem ter. Bira, vem cá, gente, eu já comprei viagem de tudo, não vou mais fazer shop tour, só vou viajar. Cada semana eu vou para um lugar, porque é muito barato. Ele faz, olha, cartão de crédito, se passarem até 15 vezes qualquer pacote da agência. Bira, esse indivíduo aqui, o Bira, ele vai há 12 anos para a Disney. Ele já levou não sei quantas mil crianças, sempre com 15 profissionais, habilitados em língua, seguro de vida, pode mandar criança sozinha, pode ir você, porque eu acho que a Disney é até mais produto do que para criança, né? É sempre um sonho. Olha, você pode ir seguro de tudo. Você vai, mas eu nunca viajei, eu não sei como é que faz. Vem aqui, até o câmbio tem autorização para fazer para você, então você não se preocupa com nada. Olha, Réveillon na Disney, é uma super ideia legal. 14 dias em Orlando, todos os ingressos para os parques, sai dia 26 de dezembro. Com volta dia 8 de janeiro, preço a partir de 2.195. Com tudo incluso. Com todos os ingressos, parques, transferos, todos os... Hotel, barabá, barabá, hotel cinco estrelas, em até 15 vezes, é demais. Quer outra? Fera de verão em janeiro na Disney. Sai dia 6, volta dia 18 de janeiro, a partir de 1.530 dólares. Nas mesmas condições, todos os programas, ingressos, tudo... Gente, é muito barato. E aqui, o Fly and Drive, a partir de R$ 790. R$ 790, a parte aérea e terrestre, um carro, o hotel carro e a parte aérea. E o pique-seu para tirar a férias. Chibira, tchau, que agora não quer falar de tem, agora quer falar de seguro de praia, de sóia, aquela praia maravilhosa. Ilma, vem cá. É... como é que é, então? É afrentamento aéreo, janeiro de 96. Isso, a partir de R$ 399,00, por pessoa em apartamento duplo. Oito dias. Oito dias, incluindo transfer em out e city tour. A partir de R$ 399,00. Para pagamento este mês. Gente, R$ 399,00 em até 15 vezes. Ó, eu não sei o que você está fazendo aí, eu já estaria fazendo a mala no seu lugar. E Porto Seguro, a partir de fevereiro, em seis vezes sem juros, a partir de R$ 332,00, pelo amor de Deus. Dependendo da data de embarque e do passageiro. Ai, irmã, dá licença, porque você fala de Cancun aqui, eu quero viajar, você faz minha mala, gente. Cancun, janeiro e fevereiro, pagamento... Pagamento? Em quatro vezes sem juros, a partir de R$ 1.280,00. A partir de R$ 1.280,00, em quatro vezes sem juros, aéreo, terrestre, enfrentamento, Varig, Cancun. Olha, quer saber de uma coisa? Vamos dar o endereço. Vem cá. Vem cá, Elma. Vem cá, gente. Vem cá, Bira. Vem todo mundo aqui. Olha, Rua Itapeva. R$ 378,00. R$ 378,00, no quinto andar, conjunto 54, na Bela Vista. Segunda, sexta, das 9h17, sábado e domingo, das 9h17. A tudo das 9h17, de segunda a segunda. R$ 287,5799, 287,5752. Cartão de crédito, lançamento até 15 parcelas. Seguinte, tem a poupança Disney também. Você começa agora e... Quer viajar daqui a um ano? Eles começam a fazer a poupança Disney pra você. Não viaje sem consultar a Ricotur. Porque você só sai daqui com a... Eu vou fazer a minha mala, gente. Pode fazer. Não, eu vou fazer. Ai, tem também. O kit não dá tempo. Você ganha tudo. Boné, sacola, brachinho, brachinha. Tudo que você quiser. Ricotur, eu vou fazer a minha mala. Sai, eu vou mandar licença. Desfazer.